A Batra*** A Batra*** Além do nome da batra monetária A Batra*** A Batra*** A Batra*** Obrigado. Atenção a categoria azul, o masculino azul, super pesado. Atenção a categoria azul, o masculino azul, super pesado. Atenção, Marcelo D'Anne, Adriano, Aliança. Maiko Pouro, GFT. João Marcos, DDN. Leonardo Pereira, cheque mate. Área de recife, coordenadora 4. Obrigado. 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 Vamos, que é a primeira pressão. Bora! Vamos com três! Vamos com três! Bora! Mantenha a espirula lá! Atenção! Fernandes Santos de Barbosa, em arte. Laura Trippi, de F Team. Vamos fazer o sérgio de premiação. Atenção! Atenção! É차�la! Bora pro L하는! Bora pro LAy gan識! Atenção! Qual tempo doense é o grupo de São Cristóan? Ataia do club vermelho! Atenção em uma segunda. Uma segunda. Malíquipo acabou. Atenção em uma primeira. Atenção! Aplausos Aplausos Ar47 Aplausos 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 Imaginação Aplausos O вижу Então Aplausos Achei, 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 achei. Achei, achei, achei. Achei, 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 achei. Achei, achei.